Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Eu estava maluca pra gravar esse vídeo pra vocês. Por quê? Tem um canal que eu tenho assistido, apareceu nos Recomendados, deve ter, sei lá, uns dois, três meses pra mim. E é aquele canal que eu vou quando eu preciso simplesmente não pensar em nada e só assistir. O que é bom também, de vez em quando. O canal chama Hopescope. E ela basicamente tem outros tipos de vídeo, claro. Mas basicamente ela encontra tudo que tá sendo divulgado ou no TikTok, ou no Instagram, ou o que as lojas das pessoas que seguem ela fazem, enfim. Compra, testa e mostra. Tipo, funciona mesmo? Tenho o dinheiro dela disponível? Claro que não. Eu achei que a tela tava suja, fui limpar. Então você mexeu na câmera? É por causa disso. Mas como eu tava falando, eu não tenho o dinheiro dela disponível pra isso. Só que eu resolvi comprar algumas coisas, na Xin e em Shen, como você preferir, ligadas ao nosso mundo literário, pra ver se funciona. E é sobre isso. É isso que a gente vai ver hoje. Primeira coisa. Vocês já devem ter visto em vários lugares, porque eu já vim em vários lugares. Que úteis do plastiquinho, pera. Porque é uma... Não, deixa eu pôr um plástico enquanto eu tô pôndo a pilha, porque senão vai dar ruim. É tipo uma lanterna pra página inteira, em que a ideia é ser meio Kindle. Eu espero que a pilha que eu tenho sirva aqui. A luz vem da lateral, né, com ele. Tá escrito ali, ó. Light on the page, not in your eyes. A luz fica na página e não nos seus olhos. Pô, três pilhas é puxado, hein. Pô, tá achando o quê? Nós é rico, pilha é cara. Vamos ver. Fica. Não. Sim. Ah! Ligou. Não dá pra ver, porque tá claro, né, o dia. Mas ligou. Tá, isso eu só vou poder testar à noite. Mas vocês já vão ver agora. Esse livro brilha no escuro. Não sei se foi a melhor das opções, mas o treco tá aqui também. Assim que eu achar onde que liga, porque tá no escuro. Eu não pensei, né? Ah! Nossa! Nossa, mas que mundo isso daqui. Pelo amor de Deus. Mas pera, como é que eu vou segurar isso? Eu não sei como é que eu vou fazer. Calma. Muita hora nessa calma. Tipo, na câmera, tá pegando muito mais a sujeira do vidro do que pessoalmente. Tipo, assim, gordura de dedo, sabe? Acho que na câmera tá pegando mais do que é. Eu tô com o livro apoiado numa almofada, né? Então, não tô tendo problema com segurar isso daqui. Mas, se você vai, tipo, passar a página, você vai ter um pouquinho de trabalho. E se a página for um pouco maior, você vai ter um trabalho pra ler também, que tá vendo aqui do lado, olha? Não pega tudo. Então, não sei. Não sei dizer. Não sei explicar. Ao invés de colocar assim, como tava, eu coloquei pra cima um pouco da página. E aí, pegou todo o escrito. Ok. Só que assim, sei. Vamos tentar passar a página. Tá, que no caso, o problema é porque eu tô... Uma página tem coisa dos dois lados. É porque eu tô com uma mão só, né? Porque no tripé não ia dar certo aqui no sofá. Mas, enfim. E aí, talvez, a pessoa faz assim. E depois assim. Justo. Se você tá com ele apoiado, tipo, eu tô, né? Na almofada. Eu acho que é bem possível. Assim. Me surpreendeu. Não vou negar. É espetacular? Não. Tem aquelas opções de pescoço, que agora saíram. Acho que eu até vi a Kabuki postando. Sim. Mas... Ah, pra mim é meio inútil, né? Porque eu moro sozinha. Quando eu acender a luz, eu acender a luz. Pra ler assim, até que é legal. Só que... Ah, eu achei que ia ser pior pra passar. Ah, achei. Eu nem tô achando mais tão pesado assim. Ah, pra ver o celular. Me surpreendeu. O que que eu acho? Eu acho que se você, né? Divide quarto com uma pessoa e tal. E a pessoa precisa da luz apagada. E você quer muito ler. E não quer investir numa dessas lanternas que é mais caras e tudo mais. Me surpreendeu. O peso não me incomodou. Mas também, como eu falei, eu tô com, né? O livro apoiado aqui na almofada. Eu acho que deitado também não deve incomodar. Como eu tava com as duas mãos disponíveis pra passar a página, né? Quando, enfim, não tava segurando o celular. Foi tranquilo, né? De passar de um lado pro outro fazendo assim, né? Então, eu não tive que ficar virando. Eu só fiz pra cá, pra cá. E super foi. Mas é isso. É porque, realmente, como eu moro sozinha, se eu quiser ligar a luz, eu ligo. Se eu quiser ligar a luz, eu desligo. Eu acho que pra quem quer, enfim, ler no escuro mesmo, porque não tem outra opção, talvez, acho válido. Não me surpreendeu. Eu tava pronta pra ser muito mais crítica do que, de fato, precisei ser. Então, aprovado, se faz sentido pra você. Pra mim, não faz. Mas me surpreendeu. Só que, assim, se você tem nervoso da sujeirinha do vidro, é um pouco difícil. Porque é um vidro, né? Tipo, que não é vidro, né? Esses plásticos mais durinhos, que ficam sujos muito fácil. Porque eu não fiquei mexendo muito nesse vidro antes de gravar esse vídeo. E tava imundo. Então, assim, se isso te incomoda, coloca na balança, gente. Eu tô dando os prós e os contras. São três pilhas. Pilha é caro, também tem isso. Mas, como eu falei, me surpreendeu. Eu achei que ia ser pior. Mas justo. Enfim, vocês acabaram de ver aí o que a Isabela do futuro achou sobre esse trem. Eu ainda não sei o que eu achei. Eu tenho uma opinião, assim, eu acho. Mas é isso. É um pouco pesado. Eu não sei, eu quando leio à noite, eu leio deitada. Então, eu teria que apoiar. Só que aí, pra passar a página ou pra passar pra cá, porque eu leio rápido, né? Acho que ficaria um pouco cansativo. Vamos testar depois. E aí, eu conto pra vocês. Tá, primeira coisa é essa. Isso daqui veio de brinde. Não tem nada a ver com literário. Veio de graça. Veio de graça no meio das coisas. É uma toalha de cabeça. Nossa, é filpudinha. É uma toalha de cabeça da Xinha, ó. Tá vendo que tá bordado? É deles. Tá ao contrário, né? Ah, a Isabela que mostrou ao contrário. Parabéns. Peço desculpa. Estou nova nisso. É daquelas que prende... Sei lá. Ah, aqui. Você prende o negócio aqui, assim, e fica na tua cabeça. Sei lá, de graça, né, gente? De graça, a gente tá aceitando. Sobre isso. Isso aqui vai ficar manchado, assim, uma lavagem. Depois... Pera. Ah, eu comprei essas fitinhas. Que, em tese, são post-its pra marcar a linha inteira. Também já tenho uma opinião pré-formada pelo que eu uso. Mas tô aqui pra testar pra vocês. Essa é a ideia do vídeo, né? Pra ver se vocês gastariam o rico dinheirinho de vocês com isso daqui. Então, é como se fosse os post-its que a gente tá acostumado. Só que pra linha inteira. Entendeu? Tipo... Peraí que eu não tô conseguindo tirar daqui. Ah! Consegui. Só que consegui errado. Ah, agora foi. Tá vendo? E aí você marca a linha toda. Vocês vão ver agora. Isabela. Isabela. Não sei nem falar meu nome, cara. Não é fácil de tirar. Vocês vão ver. Ih, pera. Chegou meu almoço. Minha marmita. Normalmente, a gente demorou muito mais pra entregar. Então, eu pedi e falei, vai dar tempo super de eu gravar. Chegou em 20 minutos. Enfim, foco. Onde que eu tava mesmo? Pra marcar a frase inteira e tal. Mas vocês vão ver o que que a Isabela do futuro achou disso. É a fita. Essa fita aqui. Esse é o livro que eu tô lendo. Inclusive, a fita combina. Eu, pessoalmente, gosto de fazer as marcações assim, com a pontinha pra fora. É o que eu acho que fica mais bonito. Mas, eu entendo que tem gente que não gosta de deixar as pontinhas pra fora. E tá tudo bem, entendeu? O importante é fazer funcionar pra você. Então, você tiraria aqui do tamanho. É fácil de... De tirar, que nem eu falei pra vocês antes. Vamos que eu quero marcar essa primeira frase. Aí é o problema. Entendeu? Porque tem que segurar dos dois ladinhos e tal. Mas, coloquei que nem a minha nariz. Cumpre. O que é? É um marcador adesivo. Vou usar? Não. Tanto que, enfim. Vai pra quem, talvez, use. Mas, cumpre o que propõe. Então, não tá certo. É que eu gosto de achar as marcações. Assim, não dá. É fácil de tirar e colocar? Pelo jeito não. Pera aí. Saiu um pouquinho da tinta? Não, sujeira. Mas, tipo, pra ficar retinho e tal, preciso das duas mãos mesmo. Mas deu certo, ó. Deu certo. Aprovado. Funciona. Se você gosta de marcar a frase inteira, ou às vezes pra estudar, ou pra quem faz, tipo, bullet journal e tal, vale super a pena. Gostei. E aí, veio com esse azul clarinho, um azul mais escuro, um verde claro, um rosê e um amarelo bebê. Tipo, não é um amarelo neon. Os preços vão estar tudo por esse daí, porque eu não lembro. Ai, eu tava muito animada pra ver isso daqui, porque é um marcador do Mágico de Oz, que não é exatamente do Mágico de Oz, né? Tipo, vocês vão entender. Nossa, eu tava muito animada. Porque aqui são de cachorrinhos, olha. Dos dois lados, tem os cachorrinhos felizes. Só que embaixo... Poxa, sério? Que desnecessário você. Só que embaixo são os pezinhos da bruxa amado leste. All is left of the wicked witch of the east. Que a bruxa amado oeste é a Elphaba. Aqui seria a Vanessa Rose, pra quem conhece o Wicked. Mas, em tese, isso fica dentro do livro. Vamos testar pra ver se funciona. Eu tenho algumas dúvidas sobre... Mas é porque eu queria muito isso daqui pra enfeitar ali minha parte do Mágico de Oz. Mas eu já vi vários, assim. Um que é tipo um patinho que fica em cima, um que é tipo uma lanterninha. E eu acho que a ideia, no final das contas, é a mesma, né? Então vamos pra Isabela do futuro. Esse daqui que eu tinha falado pra vocês, que eu acho que com o marcador ele não é tão útil. Porque, por exemplo, aqui, ó. Onde quer que eu coloque o marcador, dá certo. Esse, eu acho que ele só fica bonitinho no meio do livro, olha. No meio do livro ficou uma gracinha. Só que, será que fica bom no comecinho do livro também? Ah, me surpreendeu. Ficou. Ficou bom. Eu achei que ia ficar ruim. Mas não, ficou legal também. Vai ficar mais legal na minha estante. Claro. Mas funcionou. quebrei a cara. Eu achei que não ia ficar legal. Eu achei que só ficava legal, porque aqui, você tá vendo? Tá pra fora do livro, né? Então eu achava que só ia ficar legal no meio do livro. Mas não é surpreendeu. Claro, no meio do livro fica mais legal, porque realmente parece que a perninha tá saindo, né? Mas eu achei que era inútil. Mas eu achei que era inútil em outras partes também. Mas não, funciona. Quebrei minha cara e que bom. Mas ia ficar de enfeite. Esse daqui eu tinha imaginado de eu deixar pra fora aqui ou pra cima. Mas eu acho que de ladinho vai ficar legal, ó. Eu amei. Mas é que assim, só de lado que dá pra ver. Teria que ser um jeito, sabe? Que desse pra ver aqui, assim. Só que não dá, né? Obviamente. Ah, vocês nem estavam vendo que eu tava mostrando assim, mas eu queria que fosse assim, ó. Desculpa que eu tô sem o tripé, tô com o celular na mão. Eu não queria que ficasse assim, eu queria que ficasse assim. Só que lá atrás não vai aparecer. Então, por enquanto, vamos deixar aqui assim mesmo. Ou virado. Vamos deixar virado, por enquanto. Vamos dar uma parecida melhor. Isso aqui ficou genial, cara. Ficou muito bom. Muito, muito, muito bom. Aqui tá vazio já. Porque era a capivara que eu comprei pra minha filhada. Igual o Berê. Que tá aqui atrás, não vai dar pra ver. Que é a minha capivara que eu ganhei na minha mãe. Só que a minha filhada viu. Filhada adolescente. 14 anos esse ano, viu minha capivara e falou TINTA! Quando eu for na sua casa, esconde isso, não vou roubar. Aí eu falei, não vai roubar nada não. Vou comprar uma pra você. Comprei uma pra ela. Ah, isso daqui agora é um combo. Esse número vamos no não combo. Eu sempre fiquei muito curiosa pra saber a qualidade das eco bags da Shein. Por quê? Tem um bando. Tem de Acotar, tem de Fourth Wing, tem de Harry Potter, tem de um bando de coisa. Eu falei, será que é bom? Essa, por exemplo, é de Fourth Wing. Ui, é dos dois lados. Tem um cheiro forte de tinta de tecido. Dá pra ver que o tecido tá soltando uns traquinhos, mas é por causa da costura, provavelmente. Mas, justo, justíssimo, olha. Isso é um ótimo momento pra falar que tirando as coisas que eu informei, tipo isso, que eu comprei realmente pra mim, e o próximo que tem a ver com isso daqui, isso daqui eu vou sortear pra vocês com o livro dentro. Então, fica até o final pra entender o que vocês têm que fazer, tá? Mas, deixa eu me almoço focar. Tá vendo? Tem dos dois lados, achei muito justo. O cheiro é meio ruim, mas eu acho que se lavar, ou se colocar no sol, deve dar uma resolvida, sabe? Mas o cheiro é forte. Mas matou a minha curiosidade, a qualidade é boa, o tamanho é bom. Tem umas da Taylor também espetaculares lá, mas é sobre isso. Antes de ir pro outro, ah, eu comprei um pacotão desses post-its já fininhos, porque os meus desses estão acabando. E aí, como vocês sempre pedem, olha, tudo embalado separadamente, que tá... Uh, eu não tinha esse, eu tinha e já tinha acabado. Olha que laranja bonita, eu acho que eu não tinha esse. Tá, vou mostrar tudo pra vocês. A maioria que tinha, esse eu não lembro desse, com laranja. Mas enfim, os meus desses estão acabando. Vocês sempre pedem o ID, vocês sempre querem saber de onde que é, óbvio. É sempre da China, mas o ID e tal, né? A gente tem esse, essa cor, né, no caso. Essa eu gosto muito desse amarelo. Foca, Benzinha. Não quer focar, fica focar em mim, o que eu posso fazer? Esse. Ah, gente, não tem muito o que falar enquanto eu mostro. Olha, esse aqui são tons pastel. Sabia que não tem plural? Esse roxo, estou apaixonada nele. Se ele ficar assim mesmo no livro, cara, esse é lindo demais. Nossa, eu estou muito apaixonada nesse. Os outros eu já tinha mesmo, é que estão acabando. Mas... E aí eu vejo também, como está tudo lacradinho, não veio separado, os meus que ainda tiver mais inteiro, tipo, eu tenho quase certeza que esse azul meu ainda está bem inteiro, eu ponho na sacola de vocês junto do sorteio. Esse é o normalzão, né, o clichê. Este. Esse eu adoro os tons desse. Por último, mas não, mas o importante, eu também uso muito esse por conta dos vinhos. Esse aqui já foi para o Belaléu, basicamente. Isabela do Futuro com uma iluminação bosta, porque está de noite, porque eu tinha esquecido de gravar isso daqui, cara. Eu já tive um desse, e aí na época não foi legal a experiência, mas eu não tinha gravado tal como é que foi. Estava perdido, ia para o lixo, porque eu não lembrei. Mas é porque ele é transparente, então, sabe? Não sei, eu ia esquecer ele ali. Mas enfim, eu vou mostrar melhor para vocês, assim que eu conseguir abrir. É esse treco daqui, na época o meu era de madeirinha, que em tese, olha um plástico aqui. Ou tem um plástico ou eu estou destruindo o negócio, está vendo? Mas acho que tem mesmo um plástico para tirar. Aqui está fosco. Não, acho que eu destruí o negócio, peço perdão. Não, vou seguir tirar. Ah, que satisfatório. Vou terminar de tirar o plastiquinho quando eu for gravar para vocês, mas basicamente você põe assim na página. Eu achei péssimo da última vez que eu testei, mas vamos ver se a minha opinião muda. Querendo ou não, a ideia dele é meio que para segurar como se fosse o Kindle, né? Tipo, com uma mão só. O plastiquinho que eu falei para vocês, eu devia ter tirado lá atrás quando eu estava com o tripé. Mas não, deixei para tirar aqui no sofá. Isabela, às vezes eu acho que você... Não, ai, parabéns. Eu ia falar que às vezes eu acho que eu não penso, mas eu tenho certeza que às vezes eu não penso, visivelmente. Ui! Eu achei que fosse ser mais satisfatório, mas enfim. Acho que tem desse lado também, não tem? Tem. Agora está mais totalmente transparentinho. Antes estava fosco, né? A ideia é que você faça assim, só que a minha opinião, faz dois segundos que eu estou segurando isso daqui. A minha opinião é a mesma de alguns anos atrás quando eu peguei isso daqui também. Eu já estou com dor aqui no dedão de ficar assim. Aí eu preciso passar a página. Aí tu vem para... Aí eu não consigo nem gravar nenhuma... Gente, é meio... Não sei. É meio sem jeito, sabe? Aí vai passar a página. Aí esse negócio está entrando no meu dedo, talvez eu nunca mais consiga tirar. Eu não sei. Pode ser útil para alguém. Eu e Isabela do Nota Dó. Honestamente, foi mais divertido tirar o plastiquinho do que de fato usar isso daqui. Beleza. E aí, vem uma coisa que eu estou muito animada. Nós temos esse treco de colocar no dedo. Nossa, moto. Esse treco aqui de colocar no dedo, uma capinha nova para o Kindle e... Eu estava aqui terminando de editar o vídeo e a gente pode focar no fato de que a capinha para o Kindle está em número 1 em capa de almofada? Obrigada. Adesivos temáticos de Kindle. Os adesivos da tampa das minhas caixas são tudo do Shein também. Da minha garrafinha. Não essa que está aqui, mas a que fica na escola e tal. Também tudo do Shein. E o que acontece é a minha capinha do Kindle está imunda. Eu sei. Só que eu já tentei limpar por cima e não deu. Então precisaria ser uma esfregação forte do rolê, entendeu? Mas... É isso. E aí eu tenho sentido muita falta de um lugar para segurar porque o meu celular tem. Meu celular está aí não vai dar para mostrar, mas tem aquele negocinho de poder atrás. Eu queria muito nisso e é isso. Então eu vou tentar. Isso eu consigo mostrar com vocês para ver se serve a capinha. Não precisa ser a Isabela do Futuro. Mas aí depois vai ser a Isabela do Futuro montando a capinha com vocês. Aí os adesivos que sobrarem também vão no pacote ali de sorteio para vocês. Vai livro, vai post-it, vai um monte de coisa. Ó, parece promissor. Eu coloquei o tamanho certo. Meu Kindle é o 10. Vamos ver. Essa capinha aqui da Amazon é o original. Tanto que tem o Kindle aqui e tem o símbolo da Amazon aqui dentro. Porque quando eu ganhei esse Kindle 10, a gente ainda não tinha essa facilidade da Shein, entendeu? Então eu comprei da Amazon o mesmo original. Como o meu Kindle foi um presente, eu não gastei dinheiro com ele, na época eu achei que vai... Nossa, minha frete está me irritando. Na época, meu cabelo está tão macio. Na época eu achei que valia a pena gastar o dinheiro com a capinha original para proteger bem e tal, mas enfim. Olha. Não serviu direito não, bem sincera com vocês. Eu coloquei bonitinho, que era o Kindle 10, mas a parte de cima está inteirinha para fora, olha. Foca. Vocês estão vendo aqui em cima, irmão? Não encaixou. Quando eu for mostrar de pertinho para vocês, vocês vão ver. Não encaixou direito isso aqui não. E eu comprei, mais uma vez, falei assim, está preso, para tirar, tem que dar um trabalhinho. Será que foi no contrário? Vai. Ah, pronto. Não. Sim, tem que colocar a primeira, que ninguém te conta isso, entendeu? Mas agora arrumou. Tem que colocar a primeira parte de cima e depois a parte de baixo, gostei. Ficou bonito. E gente, o meu Kindle é branco mesmo, eu não pintei não. Porque eu vi que agora tem muita gente pintando o Kindle, só que o meu é branco, dá para ver o Kindle escrito aqui. As coisas de trás estão aqui também. Vocês estão me vendo? É uma loucura. E aí eu peguei esse popsocket, que não é popsocket, esse, na época chamava, sei lá, ele é diferente. Eu não lembro como é que ele funciona, pera. Eu peguei porque eu achei bonitinho, ó. E eu achei que ia combinar com o branquinho do Kindle. Tá vendo? Ele é diferente. 10x0 para a Isabela. Que talvez vai ter que estar grudado para eu entender como isso funciona. Porque eu não estou conseguindo. Vou ter que ver fotos dele para lembrar como isso aqui funciona. Talvez ficar para a Isabela do futuro também, não sei se vocês. Mas a ideia é colocar aqui embaixo. Na verdade, aqui embaixo. Para que eu consiga pôr o dedo aqui assim e ler deitado mais confortável. E aí tem os adesivos que eu vou mostrar para vocês em detalhes melhor, né? Honestamente, achei que veio pouco. Eu sei que quando eu fui comprar eu vi a quantidade que tinha e tal. Mas pelo mesmo preço, os outros adesivos literários são mais legais. É porque esse tem sobre Kindle e tal. Mas... E umas coisas muito específicas, tipo, hockey romance girly. Tipo, a garota que lê romances com hockey. Ah, I know! São todos meio para o lado rosa. Eu aconselho, se for muito importante para você ter um escrito Kindle, kind of a dadinha lendo, uma vibe anti-hero lendo. É... Se é muito importante para você ter o escrito Kindle, tem que ser esse, né? Tipo, emotional support Kindle e tal. Porque nos outros, eu não vi o escrito Kindle. Mas eu acho os de outros dos livros tão melhores. Eu vou colocar aqui do lado para vocês verem enquanto eu mostro. Os que eu já comprei, porque eu acho tão melhor. Mas aí tem friends to lovers, bookstore, enfim. Emotional support Kindle de novo, fake dating, love triangle e tal. É bonitinho, mas pelo preço, e tem alguns repetidos, tende a cotar, more a cotar, less reality, touch her and die vibes. Tem muitas coisas, assim, legais. Mas eu ainda acho que o outro vale mais a pena. Os outros, no caso, né? Valem mais a pena. Esse trem, eu olhei no treco, eu olhei no site, mas ainda não entendi exatamente como que ele funciona. E aí eu queria colocar de uma vez, mas eu queria colocar num lugar, nesse lado, que já ficasse confortável pra mim. Só que eu tô sem unha pra puxar, entendeu? Ah, consegui! Mas eu faço o que com isso? Não é só isso, né? Ah, tá. Levanta aqui, mas quer ver que eu vou quebrar essa bosta? Não, não posso. Ah, levanta aqui também. Consegui! Ah! Olha que legal! Gostei, curti. Tá. Então, vamos ver exatamente onde eu vou colocar, que tem que ser exatamente onde eu acho confortável. Tipo, ah! Não cai. Aqui, assim, é confortável? Acho que sim. Acho que aqui é confortável. Eu gosto de segurar com esses dois dedinhos. Então, é aqui mesmo. Acho que aqui em cima, assim, vai ficar bom. Veio com adesivinho. Se é dos melhores, não sei, mas veio com adesivinho. Ah, é transparente o adesivinho. Ah, gostei! Nossa, gostei super! Gostei muito. Só vou tirar o Kindle. Primeiro, pra gente poder decorar, né? Segundo, pra eu poder apertar isso daqui direito. Com o Kindle ali, não dá pra fazer isso. Então, agora está apertado. Nossa, aprovadíssimo! Super aprovado. Acho melhor do que o que eu tenho no celular. O que eu tenho no celular? É tipo assim, né? Pra celular, eu prefiro esse. Mas eu até peguei pra mostrar pra vocês de uma capinha que eu não tô usando. Mas pro Kindle, nossa, esse aqui parece muito confortável. E é muito chuchuquinho, né? Vai ficar uma gracinha porque ele é transparentinho, então ele não vai totalmente tampar os adesivos. Eu não vou pôr os adesivos por fora. E nessa capinha antiga, que depois eu até vou tentar limpar, errei, os adesivos não grudam. Quando eu comprei pra colocar aqui no computador, que tá aparecendo aqui, não, eu testei, obviamente, mas não grudavam. Não sei, eu vou pensar o que eu vou fazer. Tem mais alguma coisa pra testar? Agora é só a luzinha, né? Enquanto eu decido como que eu vou fazer, vamos dar uma olhada nos adesivos. Aqui tem Bookstore Calling, Friends to Lovers, Every Story has the Potential of Infinity Endings, Toda história tem o potencial de infinitos finais, Emotional Support Kindle, Kindle de suporte emocional, She has found a way to live a thousand lives, ela achou um jeito de viver mil vidas. Parece a frase que eu tenho na minha parede, né? Que é da Ed LaRue. Introverted but willing to discuss books. Trovertido. É assim que fala em português? Extrovertido e introvertido, né? Mas disposto a conversar sobre livros. Fake Dating, Love Triangle, Soulmates, Forced Proximity, Namoro Falso, Triângulo Amoroso, Almas Gêmeas e Proximidade Forçada, Professional Bookworm, um leitor profissional, um viciado em livros profissional. Um livrinho bonitinho. Slow Burn. Ah, as cartinhas combinam. Não é como se fosse cartinha de tarô. Caso do acaso bem marcada em cartas de tarô. Vamos deixar aí pra ver as outras. Let's Go Book Shopping. Books, só que tipo estilo Barbie. Igual o outro, disposto a falar sobre livros. Bookish Girl. Achei bobo esse. Que é gigantesco, só tem uma frasinha pequena, né? Book Lover. Ah, tem mais um. Esse é de Animist Lovers. Hello, I'm Igual. Três iguais. Emotional Support Kindle, tipo o outro, só que mais simplinho. Prying Over Vision. Chorando por conta de personagens fictícios. Fictícios é ótimo, né? Fictícios. O Rabugento e a Raio do Sol. Amigos que se apaixonam. Slow Burn, né? Romance lento. E Enemist Lovers, inimigos que se apaixonam. Books. Apoia sua loja de livros local. Ai, esses são livros mesmo. Que legal. Ah, tem alguns. Legal. Hopeless Romantic. Um romântico sem... Não tem jeito. É romântico o fim de história. Touch Her and Die Vibes. Tipo, toque nela e você morre. Essa vibe de personagens. Enfim, as tropes aqui. Light It Up. Tipo, de acender. Audiobook Lover. Pra quem gosta de audiobook. Livrinho. Hot Girls Read. Garotas Sexy Lane. Hot Girls Read, de novo. Bookish Baby. Loves Books. Books, 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 books. Just One More Chapter. Só mais um capítulo. Bookish. Sorry, I'm Booked. Booked é tipo tudo reservado. E é um jogo de palavras. Bookworm. The Kindle. Ai, esse é legal. Books. Esse também é legalzinho. Girl Dinner. Tipo, o jantar da garota. É o livro. Esse é Queen of Books. Legal também. Livrinhos. Read More Books. Esse é igual o que tem no meu celular, que vem em outro pacote já. E no outro celular, no de trabalho. Professional Bookworm. Hot Girls Read Fantasy. Books Are Magic. Tem uma livraria em Nova York com esse nome. Book Lover. We're Going Book Shopping. A gente vai comprar livros. She's Got Book for Every Situation. Não tem um livro pra cadastração. Esse também é repetido. Slow Burn. Book Girlies. Romance Book Girls. Spicy. Emotional Sport Kindle. Mais um desse. House of Wind Book Club. Tem a ver com a Kotaro ou algo da Sarah J. Maes. Não tem? Esse House of Wind. Casa do Vento. Bookish. Just One More Chapter. Sorry, I'm Fully Booked. Esse, se você cortar, vira dois, né? Usei. Cadê meu tesouro? Let's Go Book Shopping. É o Fantasminha que eu adorei. Ok, Romance Girlie. Eu acho que eu vou acabar colocando no Kindle mesmo. Não é como se eu ligasse pra isso. Porque é só ver meu computador, né? Meu computador tá aqui do lado. Tipo, meu computador, olha. Ele é inteiro lotado de desenho. Mas enfim. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. E aí eu vou mostrando pra vocês. Eu dei uma pré-separada aqui nos que talvez. Nos que eu quero de certeza. E esses daqui é os que vão pra vocês. E aí agora eu vou tentar encaixar e ver o que eu faço. Nossa, parabéns, Isabela. Conseguiu tirar, assim, do jeitinho que você queria. Só que é o contrário, né? Ai, ai. Sem unha, é muito ruim tirar essas bolsas. Meu adesivo são meio transparentes. Os outros não são, não. Os que eu comentei com vocês. Esse também achei um pouco transparente. O outro também não é. Não gostei muito da qualidade desses. Tem melhores na Shein. É porque esse é muito especificinho pra Kindle mesmo. Mas tem outros melhores. Mas realmente, tem vários outros que são também só de livros. Que a qualidade e os inscritos são tão mais legais. Que a qualidade e os inscritos são tão mais legais. Que a qualidade e os inscritos são tão mais legais. Não, vou voltar. Nossa, os outros eu consigo super tirar pra trocar de lugar. Esse me decepcionou legal. Agora vamos colocar aqui pra ver como é que ficou. Ficou assim. Mas eu ainda acho que a qualidade desses não é tão boa quanto a dos outros que vendem na própria Shein. É porque esse tem o rolê do Kindle mesmo. Mas se você for comprar, eu indico comprar, enfim, qualquer uma das outras que eu vou colocar aí pra vocês. Esse daqui é o meu computador, a parte de cima dele. Enfim, esses holográficos e mais alguns, tipo esse, são de uma loja específica mesmo de adesivo. Mas todo o resto é da Shein. E aí, a qualidade, gente, é muito superior à desse que veio no Kindle. Tá vendo que, olha, não fica transparente aqui que nem tava ficando aquele no Kindle que nem eu mostrei pra vocês. O mesmo serve, peraí, ficou sem foco. Não tá foco. Pra essas que são, enfim, os adesivos das minhas caixas aqui. Mesma coisa, qualidade. Olha só, não fica meio transparente. Mas eu gostei e muito do resultado final. É só porque, assim, nossa, mas tá sem um foco na vida esse celular hoje. Se é pra gastar o dinheiro comprando adesivo e você não liga de não ter, tipo, um Kindle escrito. Tá vendo? Olha como é transparente aqui. Eu sou mais comprar os outros que eu já deixei aí, enfim, os ideias pra vocês lá atrás. E é isso! Acabou! É óbvio que não dava pra ser tudo também. Que é caro, entendeu? Vai, monto! Mas se vocês gostarem desse estilo de vídeo que eu mostro e vale ou não a pena gastar o rico dinheirinho de vocês com essas papagaiadas literárias, comenta aí, compartilha o vídeo, porque se chegar bastante gente, se muita gente gostar do conteúdo, o que eu vou receber do YouTube talvez fique ali perto do que eu gastei pra fazer. E aí talvez compense. Enfim, é sobre isso. Eu ainda não sei o resultado, porque eu ainda vou gravar os detalhezinhos que vocês já viram. Mas, lembrando que o que eu informar aí durante, né, já vai pro sorteio junto com a Eco Bag. E o link tá aqui na bio. É um Google Forms. Porque aí eu sei que realmente só quem assistiu o vídeo vai participar. Porque se eu põe no Instagram, às vezes a pessoa nem viu o vídeo e já vai tentar participar, entendeu? Ou se eu põe no TikTok é a mesma coisa. Então é pra você. Você que tá aqui no canal comigo. E é isso! Não esquece de comentar se você já conhecia alguma dessas coisas. Se você viu funcionalidades, se você ficou com vontade de ter. E coisas do tipo. Se inscrever, curtir, compartilhar. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!